Temos nos nossos estúdios a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico, João Celso de Sordi, falando sobre aquele tema da economia dos 15 milhões que o prefeito Silvio Barros tinha pedido. Depois nós marcamos com ele de novo para fazer mais um programa, porque nós estamos interessados em saber o que a sua pasta, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pretende realizar nesses dois últimos anos de governo. Até porque é uma pasta importantíssima, é um setor que gera riqueza, que pode promover riqueza para o município e isso nos interessa muito de perto. João Celso, muito obrigado por vir mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigado pela oportunidade para falar sobre esse tema para a população, porque esse tema diz respeito ao futuro de todos nós maringaenses. Ademar Esquiavon e Ângelo Rigon estão conosco hoje para entrevistarmos o João Celso de Sordi mais uma vez. Ângelo Rigon, tem uma noção do que o município pretende fazer? O que você acha? Olha, eu me interessaria saber do Sordi. O Sordi já foi gerente, né? Gerente municipal. Foi o primeiro gerente municipal. Deixa eu passar o currículo aqui do João Celso, que eu fiquei devendo da última vez. João Celso é professor emestre, foi professor da Universidade Estadual de Maringá, Departamento de Economia, já é aposentado, diretor do CODEM, e já foi o gerente municipal na gestão do então prefeito Ricardo Barros, hoje deputado, e foi secretário de Desenvolvimento Econômico desde o início do mandato do prefeito Silvio Barros. Vamos de frente? Pois é, naquela primeira gestão, na gestão do Ricardo Barros, em que o Sordi era gerente do município, que era um cargo novo, então, a questão da industrialização, eu me recordo da indústria de cítricos, da plantação, da indústria de transformação de laranja, que na época, até o prefeito da época fez questão que fosse para Paranavaí. De lá para cá, João Celso, mudou alguma coisa? Ou você tem a mesma ideia, a mesma opinião a respeito? Você acha que a região é que deve crescer, não Maringá? É, nós entendemos que, como Maringá, Maringá, nós temos que entender que Maringá é uma espécie de capital regional, tá? E ela exerce influência sobre toda a região, são 127 municípios, só aqui no Paraná, mas também ela vai um pouquinho além, vai ao Mato Grosso do Sul, até um pedacinho do sul do oeste aqui do estado de São Paulo. Então, ela exerce influência, mas ao mesmo tempo depende da economia regional, tá? Ela é uma cidade que transforma produtos primários, e ao mesmo tempo presta serviço. Esses dois setores são os principais geradores de renda da cidade de Maringá. Então, é interessante para Maringá que a região se desenvolva, porque com isso Maringá também estará se desenvolvendo. É evidente que Maringá tem os seus próprios segmentos que lhe são interessantes para o desenvolvimento econômico. O raciocínio aí é que essas comunidades se desenvolvendo, os problemas também ficam por lá, né? Acaba não vem para Maringá, porque ele já viveu o problema do êxodo rural, acontecido com a geada de 75, não foi exatamente a geada de 75, mas foi a gota d'água, foi a geada de 75, e com isso o inchaço da cidade de Médio Porto, que a população regional acorreu para as cidades maiores. Isso criou uma série de desequilíbrios dentro da cidade. Então, o raciocínio basicamente é esse, né, João Celso? É, o que nós temos que analisar é que nós devemos ter oportunidade. A população, quer ser de uma pequena cidade, de uma micro cidade, de uma cidade de Porto Médio, ela tem que ter perspectiva. Se ela tiver perspectiva, ela vai permanecendo, ela está. Se ela não tiver perspectiva, ela vai migrar. E como se cria perspectiva? Indicando, através de políticas governamentais, indicando que você está conduzindo um processo para que ela tenha oportunidade amanhã de desenvolver suas atividades ali mesmo. O que nós temos que fazer em termos de região? A nossa região, ela se caracteriza por ser produtora de bens primários. O que nós temos que pleitear às autoridades para que façam na nossa região? Primeiro, dar a ela uma infraestrutura logística que seja adequada à produção primária e ao processo de exportação e industrialização. E segundo, criar as cadeias produtivas com base na produção primária. Nós temos aqui o primeiro processo industrial, a primeira fase do processamento industrial é da produção agrícola. Daí para frente nós não temos. Então, tem toda uma cadeia imensa de oportunidades de investimento que isso depende, sim, de uma ação governamental para que seja executada. Na ideia do senhor secretário, Maringá mudaria a vocação dela? Porque ela passou, falando de Maringá, não da região. Ela passou de uma cidade que dependia essencialmente da agricultura para uma cidade que vive de prestação de serviço. João Celso, eu vou pedir para você responder a pergunta do Angelo Rigon depois do nosso intervalo, ok?